Orilla, receptora de TV digital USB Multilaser, 10x de R$ 9,90. Você em primeiro lugar, Tupi FM. Fechando o rodeio de Americana, que foi um sucesso todos os dias. E hoje ainda com o domingo da família São Vicente, eles que, sem palavra, apaixonadas, Zezé de Camargo e Luciano, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, aqui na Tupi, mais uma vez. Obrigado pelo carinho, obrigado a essa galera toda que está aí assistindo a gente. Já estamos mais de 5 anos que a gente não vem americana, né, Zezé? Agora voltando aí. Boa noite, prazer enorme estar com vocês, beijão pra galera toda. Mais uma vez, Tupi, 10x, sempre, sempre. Novo trabalho, Double Face, indiscutível, sucesso de crítica, de público. De quem foi a ideia fundamental? É, foi uma imaginação que a gente teve. Era um sonho de fazer um disco de modões, mas a gente tinha medo de, na verdade, comprometer. Não é nem comprometer, é atrelar a nossa carreira a uma coisa de projetos, né. Fazer só um disco de modão. Aí veio a ideia de fazer o Double Face, que seria dois discos, um de modão e o outro com música de inédito, pra dar sequência na nossa carreira normal, pra tocar no rádio, pra tocar na Tupi, pro povo pedir. Aí, graças a Deus, consegui realizar esse sonho, que é fazer um disco só de modão, que eu adoro, que eu curto, que não tiro do meu carro. E um disco de inédito, pra galera curtir, ouvir na rádio, tocar, tudo mais. Se quiser tocar o modão também, tá liberado. Você não tirei, eu também, viu? Eu sou apaixonada por modão, pra mim não tem coisa melhor, né. É verdade. E aquele repertório, a gente foi muito feliz na escolha dele. São músicas que marcaram muito a minha vida, que eu ouvi, cantei muito na noite, no dia a dia, nas rodas de viola. Agora o Luciano tá aprendendo a gostar também. Então você já comprou o seu? Não? Então corre lá, double face. Agora, muito obrigada, me senti um pouco estrela. Porque você entra no site deles, www.zezeadicamargoluciano.org, né, .com.br, faça parte do clipe, tapa na cara. Mas eu fiquei linda no outdoor, e quando ele tirava a minha cabeça, me senti maravilhosa. É lindo, né, muito bom aquele primeiro clipe no Brasil, interativo no Brasil. O primeiro clipe ia ser interativo dentro de uma TV aberta, né, sempre ter visto dentro da internet no mundo todo. E pela primeira vez no mundo, interativo numa TV aberta, né, num programa de televisão, pra um canal aberto. E a gente tá muito feliz com o resultado disso tudo. É engraçado porque o clipe não foi, não teve a ferramenta pra liberar, ir direto para o YouTube. E mesmo assim as pessoas estão fazendo, gravando, na frente ali do PC. Aliás, gente, faça isso, viu, quem não conseguir mandar direto com o link, viu, lá do nosso clipe, é só pegar, fechar bem ali na coisa, levantar bem o volume, viu, e manda no YouTube aí. Quero ver o YouTube enchendo aí com o Zezé. Eu já postei uns 30, já mandei para uns amigos uns 30 aí. Ah, eu vou fazer, depois eu mando para vocês via Twitter, né, ZCL Oficial, vou mandar via Twitter. Faz com cachorrinho, faz com tudo, quer ver, é uma delícia. Pode deixar. Eu queria, então, ai, um comentário bom, né, atual, né, mais atual, já o primeiro no Twitter, o primeiro no YouTube, o primeiro clipe lançado com o modão, que às vezes é de Camargo e Luciano, é tudo isso, é o moderno, com o antigo, né, e que forma essa mistura deliciosa. Aquele beijo para a Tupi FM, que você foi lá, vocês foram lá na rádio emocionante, todo mundo. É verdade, a Tupi é a nossa parceira, né, a rádio mais importante, principalmente para a música sertaneja, no Brasil, diria até na América Latina, e a gente tem uma parceria já de muitos anos com essa rádio. Amar, dar um abraço para o meu amigo Enio lá e toda a galera que faz, o Nani, toda a galera que faz o sucesso dessa rádio. Nossa parceira realmente tem tudo a ver com a nossa carreira. Obrigado mais uma vez, Tupi. Dois anos em primeiro lugar, absoluto. É isso aí, que bom. E é nós lá juntos, né. Então estamos em primeiro também, né, Zezé. Quem está na Tupi está em primeiro. Muito obrigada, Zezé. De Camargo e Luciano para vocês. Valeu, Tupi. Muito obrigada. Tira um. Tudo bem? Eu me sinto feliz, só tenho uma saída. Fazer você pintar de vez na minha vida. Tanto nos meus olhos e no coração. Eu te amo. Eu preciso te dizer, todos os dias, toda a noite, o meu sonho é você. Eu te amo. Solta. É paixão que não tem fim. É paixão que não tem fim. Corrida por te dizer, você é a mim. Eu te amo. Mais alto. Eu preciso te dizer, todo dia, toda a noite, o meu sonho é você. Eu te amo. Solta, galera. É paixão que não tem fim. Corrida por um beijo, quero ver você a mim. Corrida por um beijo, quero ver você a mim. Corrida por um beijo, quero ver você a mim. Corrida por um beijo, quero ver você a mim. Olá, público da Just TV. Olá, público do programa Fernanda Passos. Hoje, 24 de junho de 2010, começa mais um programa. Boa noite, Pinka. Boa noite, Fernanda. Boa noite, internautas. É isso aí, mais um programa Fernanda Passos. Isso mesmo. E aqui nós dois bem coloridos, né? Bastante. De verde homenageando o Brasil. E ao vivo, pra vocês, sublime poesia. Boa noite. Boa noite. Às vezes te liguei comprando um passeio num domingo à tarde Mas eu sempre estava em segundo plano Você nunca vai me ver chorando, quem será que vai sentir saudade? Eu tô indo em busca da felicidade Não vai rolar se a gente não tem nada a ver, pra que tentar? Tô chateado com você, melhor parar, melhor parar Não vai rolar se a gente não quer, eu tô afim, pra que tentar? Tá defendido, eu sou assim, deixa pra lá, deixa pra lá Supremo poesia Quantas vezes te liguei comprando um passeio num domingo à tarde Mas eu sempre estava em segundo plano Você nunca vai me ver chorando, quem será que vai sentir saudade? Eu tô indo em busca da felicidade Não vai rolar se a gente não tem nada a ver, pra que tentar? Tô chateado com você, melhor parar Melhor parar Não vai rolar se a gente não tem nada a ver, eu tô afim, pra que tentar? Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Sublime poesia Ei, 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 ei Muito bem, né? Boa noite, menino Boa noite Vamos passar o microfone e todo mundo cumprimentar Boa noite Vamos fazer uma vez a oportunidade de a gente mostrar o trabalho Passa pro Atuzinho falar ali também Boa noite, galera que tá curtindo a Dash TV aí Boa noite, geral Uma boa noite a todos Muito obrigado pela oportunidade Muito legal, sublime Pode falar Boa noite também Boa noite a todos Boa noite, tudo bom Demais, né, Fernando? Hoje já começamos o programa aí com Zezé de Camargo e Luciano Lá do Rodeio de Americana Guardamos da semana passada Eles sempre merecem destaque, né? Isso mesmo Especial como a gente prometeu hoje Gravação do DVD do Grupo São Prazer A gente vai mostrar tudo pra você É, fomos lá no City Monkey House Tem entrevista aí com o Diguinho Diguinho hoje vocalista do Catinguelê Pra quem não sabe, o Salgadinho tá em carreira sola e deixou o Catinguelê Fomos lá conferir Ele que já esteve aqui no programa E falou com a gente lá também Isso mesmo Também Netinho de Paula Hoje ele que é pré-candidato ao Senado Ele que é vereador, cantor também Fala com a gente E Ed Rock do Racionais MC A gente teve o prazer de ter a possibilidade de fazer uma entrevista com ele Eles que não gostam muito de falar Mas com a gente eles conversaram e eu agradeço muito É isso aí E também toda a emoção do Grupo São Prazer Que estava gravando o seu DVD Se você quiser mandar mensagem Mande aqui pela página da Just TV Ou no arroba Fernanda Passos Underline pelo Twitter Isso mesmo, a gente tem CD Segura aqui pra mim Passa ali A gente tem CD pra sortear pra você Como sempre Hoje a gente traz pra você Gustavo Lima Que é um menino que tá estourando Ele é de Goiás Ele tá estourando Muito legal E a gente traz pra vocês também Nelber e Alexandre Pra quem gosta Pra quem conhece Pra você hoje Certo? É isso aí Fernanda Então a gente vai continuar Daqui a pouco a gente fala com os meninos A gente vai começar já pra você Trazendo VT Não é isso? Isso Vamos trazer o VT aqui A homenagem Primeira entrevista com o Grupo São Prazer Pra abrir logo o programa E a homenagem que todos esses artistas Que a gente falou hoje Fizeram pra eles Solta VT E hoje 10 de junho de 2010 A gravação do DVD do Grupo São Prazer Eu é claro Com muito carinho pelo Grupo Vim prestigiar e mostrar tudo pra vocês Boa noite Junior Bolacha Boa noite gente Renato Marinho Boa noite gente Billy SP falando Boa noite Eu sou o Nassura Alvim Beijos Boa noite gente Eu sou o Rafa de Sou Eu sou o Nassura Alvim 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 Arrebenta São Prazer Arrebenta A noite é de vocês Tá todo mundo aí esperando vocês E nós vamos mandar muito som Na cabeça de todo mundo que tá aí Rapaziada, sem palavras, vocês merecem aí tudo o que vocês têm vivido nesses últimos anos Merecem esse povo maravilhoso que invadiu essa casa aqui pra assistir vocês E eu sou só mais um que vem aqui pra aplaudir a história de vida de vocês e de sucesso São prazer, são meus amigos, hein, diferente de música, de qualquer coisa Eles sabem que eu tenho o maior respeito pelo Billy Noaçor A toda galera que eu já conheço há muito tempo, eles falam que são da nova geração Mas eles não são da nova geração, São prazer já tá há muito tempo na estrada Eu acho que agora tá chegando ao seu devido lugar, merecido lugar, né, entre os dez mais tocados do Brasil Muita fé, muita energia boa pros caras que eles merecem, são batalhadores Eu acompanho no dia a dia, eu vejo quantos os caras tão ralando, entendeu Tão suando, tão transpirando, entendeu, tão trabalhando Então, pessoas assim só, progresso e prosperidade É isso, tudo de bom pra nós Hoje tem bagunça E eu tô solteiro Graças a Deus Segunda a segunda Virei um bagunceiro São prazer, Deus te vi, meu querido É com imensa alegria que eu tô aqui na gravação do DVD dos meus amigos do São Prazer Que eu sou apaixonada por eles Boa noite, primo Boa noite, primo, é um prazer receber você aqui em nosso camarim Nesse dia tão especial pra gente Nosso primeiro DVD Vocês prometeram que estarem aqui, estão A gente fica muito grato, um beijo a todos os seus telespectadores Então vamos falar boa noite pra todo mundo Boa noite, Júnior Bolacha Boa noite, gente, Renato Marinho Boa noite, gente, Bilh SP falando Boa noite, eu sou o Nassur Alvim Beijos Boa noite, gente, eu sou o Rafa de Souza Muito ensaio? Muito, vocês ensaiaram muito pra esse dia, né? Muito ensaio, muita concentração E adrenalina não passa, né? Não tem jeito, a gente tá super ansioso Louco pra ver como é que tá essa festa A gente tá recebendo notícias que tá maravilhoso Mas a gente precisa ver pra matar essa curiosidade E passar um pouco essa ansiedade também Quinze anos aí, mais de quinze anos, né? Na estrada Pouco mais, né? Chegar nesse resultado, valeu a pena? Valeu muito a pena, muito a pena Isso é o... A gente tá colhendo fruto Do que a gente plantou E graças a Deus Tá dando certo até agora O coração tá disparado Mas vai dar tudo certo Pra quem que vocês... Eu acho que cada um... Eu vou terminar assim Não tem tempo mais A gente chegou em cima da hora A gente vai filmar o show Mas eu quero saber individualmente Pra quem que vocês dedicam o dia de hoje? Ah, eu dedico pra todo o nosso público aí E ao nosso empresário também, Ronaldo Obrigado pela moral E todos que prestigiam o nosso trabalho Obrigado mesmo, de coração Dedico a Deus A minha mãe, ao meu pai Ao nosso empresário e a todo esse público Que, como o Júnior disse Sem eles, não teria esse DVD E fica por último Bom, minha mãe Meu pai A todos que acreditaram Na gente, né No nosso trabalho Ao nosso empresário, Ronaldo Também, que sempre acreditou Assim Desde... De antes só ficava olhando Agora que graças a Deus A gente tá trabalhando com ele A todas as pessoas que acreditaram na gente Confia até hoje Primeiramente A Deus, né Que foi o que Que eu sempre pedi Que nós sempre pedimos Nas orações E todo o fã Do São Prazer Geral Os familiares Vai pra vocês Antes de você dizer A quem você dedica Eu sei que vocês tem muitos amigos Eu quero saber Por que Belo Ed Rock E Netinho de Paulo Justamente Por serem grandes amigos nossos De longa data E... O Ed Rock A gente tem uma proximidade Muito grande com Racionais A outra parte do Racionais Também está presente No nosso DVD Só que de uma maneira diferente Tocando samba Cantando samba Vocês vão ver o Brau Tocando um repique Cantando samba Coisa que ninguém viu Dom Pixote e tal E o Ed Rock É um grande amigo nosso Todos eles são O Netinho de Paulo A grande admiração Que a gente tem Como pessoa E como artista Influenciou muito o grupo também E o Belo O Belo deixa que eu falo É um grande amigo O Belo não precisa falar, né É Recusa apresentações O maior cantor de samba do país É o nosso Roberto Carlos, né Do futuro aí Pode ter certeza que Isso é fato O cara é um fenômeno Tsunami E eu dedico esse DVD A Jesus Cristo Que não me abandona A minha família Especial A minha mãe E a todos os fãs Do São Prazer E... Todos aqueles que Acreditam no nosso trabalho Que vão aos nossos shows Especialmente Ao Ronaldo Que acreditou na gente Acreditou no grupo Mesmo tendo tantas dificuldades Que eles sabem quais são E... Muito obrigado A todos vocês Especial ao Ronaldo Meu empresário Então pra terminar Vem cá, Ronaldo Meu empresário Rápido Corre, corre, corre Que a Dani está dando bronca na gente Vem, vem, vem Pega ele lá, Rona Vem, vamos Ele não vai, ele não vai Ah lá Esse é o Ronaldo O empresário Tão falado Que a galera gosta de saber Eu quero dizer então Pra vocês Um grande apresentação Na verdade eu percorro aí A grade musical Todos os ritmos Um dos shows que mais me arrepiou Que mais me fez dançar Sempre foi o de vocês Se vocês querem se divertir Galera São Prazer É inevitável Não tem como E eu queria que vocês terminassem Com um trechinho aí Pra ficar na memória aí Da galera Vem juntinho de mim Hoje tem bagunça E eu tô solteiro Graças a Deus Segunda a segunda Virei um bagunceiro São Prazer De hoje te vi Meu querido Rapaziada Tão trabalho em coração Perdendo uma noção Esforço no coração Somar as a nação Queremos se cumprir Uma voz torcida A bolinhada Vai descendo até o chão Envolvando até o chão Mexendo até o chão Envolvando até o chão Provocando pra valer Rapaziada Tão trabalho em coração Tentendo uma noção Esforço no coração Somar as a nação Queremos se cumprir Eu sou de um caldito Amor de um caldito Vamos chamar as a nação Amor de um caldito Cheio de gatinho Alcançar Como povo lavou Caldito Amor de um caldito Doza Doz Eu tava bem, eu te falei Eu tô com a roupa Esses são os maravilhosos, amém Eu tava um ninguém lá, né? Eu sonho no meu chão Eu sonho no meu chão Eu ando no meu chão Eu vou cantar o meu chão E eu tô com a batida Eu tô com a pazinha, tá aqui Eu tô com a incontração Eu tô com a equilíbete Eu tô com a preocupação Eu tô com a operação Você não vai dar a nação Eu quero te convid Eu só quero dar um grito Eu vou te dar um grito Eu vou te dar um grito Quem não pegou ninguém, dá 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 um grito É isso, Arthurzinho? Boa noite Realmente, o Belo já é avô Realmente já é avô mesmo Tenho uma filhinha de sete meses agora Chama a Honey Belo já é avô, cara, pra você ver Como você fez isso com seu pai tão cedo Sabe que eu sou a maior fã, apaixonada Todo mundo já sabe que falar em Belo com o Fernanda Passos Eu sou apaixonada pelo seu pai Mas tão jovem, você já fez dele um avô? Já fiz um avô, aconteceu, né? Fazer o quê? Ele também fez isso aqui tão cedo, né? Aconteceu também Mas isso é um problema dele, né? Aconteceu também Ele foi avô cedo, foi pai cedo também Tive eu com dezesseis anos Ele me fez com dezesseis anos também Tamo aí no mesmo barco também, né? Tamo no mesmo barco, tamo indo na mesma rotina aí Fazendo o filho cedo, né? E como que é, galera? Ele, o Arthurzinho, ele é filho do Cantor Belo Todo mundo conhece Não tem ninguém, não conhece Ele é mais mimado? Ele tem preferência? Como é que é assim? Ah, não acho que não É tudo por igual O carinho dos nossos fãs O público em todo lugar que a gente vai Minas Gerais Vamos estar lá amanhã em Minas E todo lugar que a gente passa É tudo por igual É o carinho distribuído a todos É, eu acho que é mais assim Tem a curiosidade, né? Em relação a curiosidade Quem que é? Como aqui Quem é o filho do Belo? Todo mundo já chega Querendo saber assim Depois conhece É por isso que a gente já explicou logo, né? É Que a gente assim, já explica logo Pra matar a curiosidade Verdade Assim, mas é mais na parte da curiosidade De resto Aí não tem preferência nenhuma Eles trazem mais um como a gente A curiosidade é boa É boa no show Porque a gente usa a curiosidade Aí eu digo Aí eu falo pra galera Pro público Quem descobrir que é o filho do Belo Vai poder subir aqui no palco E dar um beijo nele E agarrar abraçar Por 30 segundos Nele, né? Nele Aí fica todo mundo Vocês fazem brincadeira Ele que paga Ele que paga, né? Isso que é o bom Aí a gente escolhe Estorma a festa ali no show É quando eu falo Quem quer agarrar o filho do mestre dos magos? Eu vou falar Tá bom Aí a galera também fala Eu quero saber o final desse negócio Que nunca passa, né? Aí fica assim Não, e sua mulher não pode reclamar, né? Você tem mulher? Tem Tem, tem E ela não pode reclamar Porque eles que arrumam essa pra você Você tem que reclamar Essa preservada Eu fico... É tudo profissionalmente É só uma brincadeira ali Profissional, brincadeira Faz brincadeira Galera fica louca Filho do Belo e tal Aí faz aquela festa E sobe pra agarrar o Artuzinho, né? Mas ela entende Tá tranquilo Muito bem Vamos às mensagens? Várias mensagens aqui Gisele Eu amo o Restart Que teve na semana passada, né Fernanda? Falei os meninos Restart é demais Mas o espirro deles É mais de 100 mil De vídeos e downloads no YouTube Mas é legal Eles são legais É legais demais A Gabi perguntando se o Artuzinho também canta Não, eu não canto não Nesse momento Eu não segui a carreira do meu pai nisso aí, né? No canto não Eu só toco isso aqui, ó Artuzinho toca tantanzinho No canto não E só dança, gente Ele dança bastante Ah, ele dança? É o Reboleixo ou não? Dança Reboleixo, funk Não, não danço não, cara Vamos preparar o Reboleixo Que isso? Vai pôr pra ele dançar Que ele dança Se não tiver a gente canta Ele vai dançar Então por favor 1, 2, 3 e... Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixo O Reboleixo O Reboleixo O Reboleixo Quem quiser ver mais, é só ir no show do Sublime Poesia Muito bem, e você que tá aí seguindo do Twitter Você que tá aí seguindo, viu que estrago, né? O negócio é aqui Agora, Diguinho, tá vendo? Tem um parceiro seu, né? É isso aí, tem um parceiro seu, Diguinho O Diguinho disse que tá aqui em todos os shows, né? É, agora eles fizeram aqui, virou moda Agora vocês tão perdidos É, todos os shows ele perde Comunidade Gerânis, oi, estamos aqui assistindo vocês Tati, André e Tava Ah, você guarda aí umas cervejas Nossos amigos que tão fabricando cerveja agora É, os caras tão chiques Daqui a pouco a gente vai aí, tá? Cerveja forte Adoro Douglas William, olá gente, boa noite Boa noite, Douglas Daniela Cunha, sou de Portugal, eu adoro esse programa Um beijo enorme Um beijo, Daniela, de Portugal Olha que chique, vocês tão passando em Portugal Um beijo E vocês que tão aí, mandando mensagem pra gente Vocês tão concorrendo aos CDs hoje de Gustavo Lima E Neuber e Alexandre Escrevendo no Twitter Arroba Fernanda Passos Underline Eu quero CD Escreve lá Eu quero ganhar CD no programa A gente já vai começar a dizer Quem tá ganhando CD Certo? E vamos continuar então com o programa Daqui a pouco a gente volta com os meninos Cantando pra vocês Quem que a gente vai ter agora? Você sabe? Agora vai ser ele do Catinguelê Diguinho e Netinho de Paula Solta a VT E é claro que aqui nos bastidores da gravação do DVD de São Prazer Eu tenho o prazer de encontrar um amigo meu, né? Vocalista do Catinguelê Diguinho Boa noite, amigo Boa noite, Fernanda Tudo bem? A gente tem se conversado muito Bastante Twitter Direto, né? A gente sempre correndo pra lá Você correndo com o programa Eu queria parabenizar vocês O programa de Just TV A gente tá sempre plugado lá no Catinguelê No Twitter Sempre entrando no YouTube E aquele Reboleixo até hoje tá O pessoal tá Pegando comigo ainda Ah, é? Põe o trechinho do Reboleixo aí Não Gostou, né? Ele manda bem, não manda? Sim, sim Nós fomos pra São Joaquim da Barra Semana passada Tinha 15 mil pessoas lá Tava lotado o show do Catinguelê E vieram me falar desse Reboleixo lá Acredita? E aquele Reboleixo? Me mandaram até vídeo pra aprender A dançar direito Reboleixo E como anda o Catinguelê? Aliás, manda um beijo pro Udi Pro Breno Pro Tel Pra todos eles que eu adoro Então, Catinguelê Agora nós estamos lançando Nosso novo trabalho DVD A música Deixa Eu Te Provar Já tá tocando em todas as rádios do Brasil Salvador Estamos em segundo lugar Graças a Deus E estamos agora finalizando Nosso DVD também Em breve deve estar sendo lançado aí Livre, leve e solto E o São Prazer? E a amizade com os meninos? Ah, de longa data Tanto com o Peu Quanto o Billy A música nossa Deixa Eu Te Provar É do Billy SP E André Lemos Então nós somos amigos E parceiros Por isso que eu vim hoje E pra mim é uma grande honra Poder estar participando Desse projeto Que é tão importante Pra vida deles Como pra minha também É tão importante mesmo Você não sabe O Diguinho Ele entrou agora No Catinguelê Mas ele é super Super influente Assim no meio do pagode Como todos eles São grandes amigos Obrigado Fê Obrigado Just TV É uma honra ter vocês aqui hoje Tá? Obrigada você Eu tô aqui com uma personalidade Da música popular brasileira Boa noite Netinho de Paulo Boa noite É um prazer Poder falar com vocês Eu Hoje eu te chamo de vereador Pré-candidato a senador Ou um grande cantor Ah, eu agradeço Três, né? Qualquer uma dessas Que você escolher Eu agradeço, né? É bacana Poder na minha carreira Ter tido essa oportunidade De diversificar De poder trabalhar Em várias frentes Mas sempre com o objetivo só De tentar representar A minha galera Representar As coisas que eu acredito É, o Netinho Você, a gente tá aí na internet É pro mundo todo E esse programa Tem uma super audiência Sempre Até hoje Mora Vive Trabalha Não mora Mas junto com uma comunidade Ele faz Seu trabalho E acho que o vereador Caiu muito bem pra você Pra começar essa carreira Política É, você sabe que é engraçado Porque Na música A gente sempre Primeiro viaja muito, né? Visitando as cidades e tal E Depois Gravando o quadro No dia de princesa Quase Dez Doze anos Gravando esse quadro Eu tive que ir Em todas as periferias Não só de São Paulo Mas do Brasil E aí como vereador Eu pude voltar Nesses bairros, né? E tentar Conhecer um pouco mais A dificuldade E entender como Politicamente A gente podia melhorar E é isso Que tem me Deixado Satisfeito Com essa pretensão De poder chegar Ao Senado, né? Que é uma Câmara Alta Uma Câmara Que pode ajudar A definir E melhorar muito mais A qualidade de vida Da periferia É isso aí Você que gosta Do Netinho Fica ligado, né? Mas hoje A gente está aqui Por uma causa nobre Também Que é a gravação Do DVD Do grupo São Prazer Que eu adoro E que anos batalhou E que gostam muito Do que fazem E eu fiquei feliz Lá embaixo Porque eu perguntei Por que é belo Por que é de rock Por que é Netinho E ele falou Porque são grandes amigos É verdade Esses meninos, né? Posso dizer assim? Pode não É porque eles Eles cresceram Vendo o Negritude Fazer sucesso E aí eles falam Pô, a gente lembra Dos shows Das coreografias Das roupas Que vocês usavam Pô, tomara que um dia A gente consiga E o São Prazer Virou esse sucesso Que é hoje aí No Brasil todo E nessa primeira gravação De um DVD deles Eles quiseram Prestar homenagem Para pessoas Que de alguma forma Influenciaram na carreira Ou na referência Então eu me sinto Na verdade Muito privilegiada Porque eles hoje São grandes ídolos Da juventude, né? E abrir essa oportunidade Prestar uma homenagem Na verdade Para a gente Eu, o Belo O Ed Rock Quer dizer Eu estou muito feliz, sabe? Acho que entre tantos artistas Que eles podiam convidar Eles lembraram do Negrão aqui Pois é E bem lembrado Muito obrigada Obrigado a você Muito bem Sublime Poesia Pra você Um pouquinho deles Oba Dois Pô, muito bom Nosso amor Não morreu Precisa de uma chance Essa dor Temos que evitar A dor distante Esse amor Que na luz do seu olhar Eu vejo O calor Sobe quando Provo dos seus beijos Uma noite Apenas com você Não dá Se eu pego Eu machuco Pra te dar Toda a paixão Pra dar em mim Meu bem Nós não podemos Nos separar Precisamos evitar o fim Nada de pensar E de pedida O meu coração Não quer separação Eu quero você Na minha vida Nosso amor e fama Se você me chama E o prazer esporte Quando a gente ama Coração O meu coração Não quer separação Eu quero você Na minha vida Nosso amor e fama Se você me chama Se você me chama Lembrando um grande sucesso Tendo violão Roberson no cavalo Artesino no rebolo E Paulinho em casa Subi Há tempos você não me liga Nem pra me dizer Como vai você Nenhuma carta Não manda Parece querer Me evitar Da última vez Que nós dois Conversamos Você falou pra mim Que não podia se apaixonar Seu coração tinha dono Mas você desenvolveu Mas você desenvolveu Eu pergunto a você Como vai ficar o meu Chega de sofrer Chega de chorar Com certeza que sozinho Eu não vou ficar Chega de sofrer Chega de chorar Vou achar um novo amor Pra gente se amar Chega de sofrer Chega de chorar Com certeza que sozinho Eu não vou ficar Chega de chorar Vou achar um novo amor Pra gente se amar Sublime poesia Pagodear Vamos contar aquela história Do nosso querido Paulinho Que está lá em casa Deitadinho na cama Ele era um cara Que gostava muito Da madrugada Tem gente que fala Que pagodeiro não presta Mas Mulher costuma falar isso A gente fica ferrado Mas só que é o seguinte Pagodeiro presta Todo sublime poesia É pra casar Ser infeliz O resto da vida Vamos lá Mas se fizer isso aqui Esquece Olha aí E eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta E eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacinei Tô doente de saudade E tanta condição Tanta liberdade Quanta zaração Quanta falsidade Tô doente de saudade Eu aprendi Eu aprendi Não vale nada Noite farra Madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se deve lagar jamais Quem, quem A mina de fé A mina de fé É isso mesmo Muito bem Muito bom o som Parabéns Colar igual todos, né? Pode dar um fãs ali Eu sei que foi o observador Todo mundo com colar bonito Com colar bonito O Dura Acho que todas as fãs Pedem um colar desse, né? Todos os shows Todos os shows Vale André Isso aqui é como se fosse uma aliança Nossa Todo mundo tem A gente Só que é um compromisso Que a gente tem pra gente Compromisso A apoio A aprovo Acho muito legal Porque essas coisas muito loucas Que a gente faz Essas ideias absurdas Que a gente tem Que ninguém entende Às vezes são chave Aquele segredo Daquele sucesso É por causa Daquela aliança Que a gente tinha Que vocês acreditam Acreditem mesmo em alguma coisa É assim Muita gente reconhece a gente Às vezes pela corrente Fala Pô, eu vi vocês Eu subi em poesia Por causa da corrente É, legal Muito bem, né? Marcou diferente Viviane Falando que ama Essa música, né? De vocês André Obrigado, Viviane Mandando um abraço Pra todos vocês Vamos ver a galera Agora do Twitter Aqui Ó o Diguinho aqui Haha, Fê Cheguei em casa Fui ver minha net Deu pau Queria muito assistir Mas tá aqui no Twitter Depois você vê no YouTube Aí, Diguinho É isso aí Kátia Ih, Fê Melhor você me ajudar Kátia Ká Kaleciani Kaleciani Você foi uma das ganhadoras Do CD Pode contar pra galera toda Um dos CDs Vai pra você amanhã A gente entra em contato É isso aí A F Manga Fala pra eles Que o Manga Tá mandando um abração Sucesso pra eles Dá um abraço pra o Manga Aquela fejuca maravilhosa Aquela fejuca de Guarulhos É Eu também quero a Fê na fejuca Pelo jeito você é bem querido Dos meninos, né É isso aí E a Palominha Já mandei beijo pra ela Só que agora a gente vai rapidinho Uma matéria Que eu não posso deixar de passar Que é do seu pai Eu falei Eu falei que eu gostava dele Papai, papai É Eu falei que eu gostava dele Mas não é só eu gostar Dá uma olhada Solta a VT Anda até meio esquisito Essa situação ultimamente Toda vez que eu falo em Belo Eu falo que sou apaixonada Mas não é pela pessoa Não é pelo cantor É pela sua voz Parabéns Obrigado Só tenho que agradecer Muito É que fica mais fácil também Porque eu sou um cantor romântico Que fala de coisas do amor Fala de coisas do coração Com certeza eu chego muito mais rápido Ao coração das pessoas Eu li no seu blog Na internet Que agora você recebeu a liberação De pra viajar pro exterior Não, eu já tinha No ano passado É E a coisa que eu achei mais bonita Que você falou Que quer ir pra Disney Fiquei pensando eu Você apaixonado Casado Não levou sua mulher ainda pra Paris Pra Nova York Pra Londres E agora? Agora eu vou fazer uma viagem Pro mundo inteiro, né? Merece É, agora eu tenho a oportunidade Faz 10 anos, né? Que eu viajei pra Europa E fiz alguma coisa por lá Pela Espanha Itália, Portugal Então agora Depois de 10 anos Eu podendo retornar E com muito Muito mais músicas Assim, tocando No exterior Eu acho que é importante Não só pra colônia de brasileiros Sempre pelo meu trabalho E também A satisfação de estar com a minha família De estar com a minha esposa Com os meus filhos Então por isso que eu escolhi a Disney Que eu acho que é muito legal É a Disney É muito legal mesmo Não posso deixar de falar Do trabalho novo do Belo Primavera Tá lindo o seu site Cheio de purpurinas Quando a gente clica Entra lá no site do Belo Esse trabalho vem com tudo, né? A música já é um sucesso Legal Eu tô indo pra quarta música de trabalho Desse disco Eu só tenho que agradecer muito Ao Brasil inteiro A minha gravadora Sony Que eu estou há 5 anos E estou indo agora Fazer um DVD no final do ano Tem o livro do Belo O filme do Belo Tem muitas coisas Então Mas tenho que agradecer agora O CD Primavera Foi o segundo CD mais vendido no Brasil É... Atrás do Roberto Carlos Que é o nosso rei Eu tenho o maior carinho O maior respeito pelo nosso rei Então você tem que agradecer muito a Deus Depois a todas as pessoas Que colaboram Pra que eu sempre esteja Fazendo sucesso Eu adoro você Muito obrigada Pra entrevista Quem não conhece Impossível Curtam Belo É muito bom Valeu Obrigado É pelo teu carinho também Fique sempre com Deus Mais sucesso pra você também Obrigado Demais, né Fernanda? O Belo ali Demais Atendeu a gente ali Pra entrar no palco, né? Nos bastidores mesmo Demais Isso mesmo O Clóvis aqui Do Jabaquara Online Que agora o Clóvis Tem o Jornal Agora ele é assessor Ele é empresário Né? Tá ficando rico Ele tava lá no show Ele tava lá no show e viu a animação Agitação dessa gravação Meninos do São Prazer A gente deseja Tudo de bom pra vocês Vocês são muito massa Vocês são muito gente boa Vocês devem conhecer Muito, muito, muito A gente não tem palavras pra vocês Palavras Muito Desejo muito mais Do que você já tem Porque você já tem sucesso Né? E muito obrigada Por deixar a gente fazer Essa cobertura Com vocês Isso Deixar a gente participar Dessa festa Que é de vocês E gravar um pouquinho E trazer agora No final do programa Vai ter um trechinho Não com a qualidade Que vai ser no DVD Mas já do que rolou No DVD Aí do São Prazer Pra vocês Meu nome é Guilherme Pica Eu vou deixando Meu beijo E meu abraço Aqui pra você Até semana que vem Às 20 horas Mais um programa Na quinta-feira Fernanda Passos Semana que vem A gente vai ter Especial Jorge Matheus E eles Remix SB Que vão estar aqui Ao vivo Com a gente Com Fernanda Passos Isso mesmo Eu queria agradecer Sua presença A galera do Arroba Fernanda Passos Underline no Twitter A galera aqui Da Just TV Que participou Ganhou CD A gente vai entrar em contato Com vocês Pra gente mandar Esse CD Semana que vem Os nossos amigos Remix SB Tanto que a gente Acompanha o trabalho deles Vocês que não conhecem Vão curtir muito Um beijo a todos Que participaram E agora Uma matéria Muito importante Depois Agora os meninos Vão despedir Vão cantar E depois segura aí Porque tem Ed Rock Racionais MC O cara é fera Eu adorei E a gente vai marcar Uma matéria Com os três Porque o Ed Rock Mico prometeu isso Certo Ed Rock E a gente vai estar aí Vai conversar com vocês E depois Como disse o Pienka Música do Sam Prazer Um trechinho do que vai ser Esse DVD Sublime Poesia Muito obrigado De estarem aqui Um beijo pra vocês Muito obrigado mesmo De coração Muito obrigado A toda a equipe Da Just TV Muito obrigado A todos que estão Curtindo em casa Muito obrigado De coração mesmo Fiquem todos ligados Porque vai sair Novo CD Do Sublime Poesia Logo logo Tá certo Quem quiser ouvir A nossa música Música não vai rolar Música apostando em você É só ligar nas rádios De São Paulo E pedir interior também Pode ligar e pedir A música não vai rolar Do Sublime Poesia Tá certo Muito obrigado a todos O site está em construção Vai ser um novo site Junto com um novo CD Tá certo Mas o site é www.sublimepoesiaoficial.com.br Temos Orkut também A galera que tem Orkut Se quiser acessar É só pesquisar Sublime Poesia Oficial Que você vai encontrar Tudo sobre o Sublime lá É tudo oficial Do Sublime Que você for procurar na internet Você digita Sublime Poesia Oficial Tá certo Você vai encontrar Orkut Vai encontrar Agenda Vai encontrar Blog, Twitter Quem quiser contratar O nosso show também É só ligar pro 7976 Não, quer dizer? Quem quiser contratar 011 São Paulo 7679-6966 7679-6966 É isso aí Caguejou, né? Como é que é mesmo? 7679-6966 7679-6966 Falar com o Leandro Lopes Nosso Bola de Pelo Vamos terminar com música Muito obrigado a todos vocês A toda a galera que está Curtindo aí Sublime Poesia Agradece Essa próxima música Está no nosso CD também Nosso CD antigo A galera vai curtir Uma letra muito maneira Manda ver aí Sublime Não vou mentir Não vou mentir Se na verdade Ainda te quero perto de mim Não vou negar Na realidade Não foi tão difícil Te ver partir É claro que na hora Eu fingi que tava Tudo bem pra mim Tudo bem Mas eu senti na pele Aquele adeus pra mim Aquilo foi tão ruim A sensação de abandono Acho que nunca vou esquecer Levou a paz Tirou meu sono Mas eu não dei o braço a torcer Caí na noite com cerveja e batucada Pra fugir da dor Desse amor É evidente que caí no mar Se lá do sul não funcionou Quanto mais falo que não quero É porque eu te quero É porque eu te quero Quanto mais tempo sem teu beijo É aí que eu beijo Como eu te desejo Quanto mais falo que não quero É porque eu te quero É porque eu te quero Quanto mais tempo sem teu beijo Como eu te desejo Não vou mentir Se na verdade Ainda te quero Perto de mim Não vou negar Na realidade Foi tão difícil Te ver partir É tanto que na hora Eu fingi que tava Tudo bem pra mim Tava tudo bem pra mim Mas eu senti na pele Aquele adeus pra mim Aquilo foi tão ruim A sensação de abandono Acho que nunca vou esquecer Levou a paz Tirou meu sono Mas eu não dei o braço a torcer Caí na noite com cerveja e batucada Pra fugir da dor Desse amor É evidente que caí no mar Se lá no sul não funcionou Quanto mais falo que não quero É porque eu te quero É porque eu te quero Quanto mais tempo sem teu beijo É aí que eu beijo Como eu te desejo Quanto mais falo que não quero Quanto mais tempo sem teu beijo Quanto mais tempo sem teu beijo E emocionado de estar com o Ed Rock Do Racionais Porque eu sei que ele não atende qualquer pessoa Eu também não sou ninguém Mas eu gosto muito da proposta de vocês Valeu, agradeço A gente que tá aí, né Junto com os irmãos Defendendo o DVD Estamos participando Com o maior orgulho Que a gente tá no dia a dia A gente é parceiro É amigo Além de ser Tá junto ali na música A gente é parceiro Tá no dia a dia junto Uma coisa só Que eu quero entrar Em um assunto que eu ouvi de você Que eu acho que é tudo Que a gente precisa saber aí A qualidade A educação O ensino É o que faz a gente ser mais criterioso Naquilo que a gente vai ter pra gente na vida Isso resume? A gente tem que ter estudo A gente tem que ter experiência Pra saber o que a gente vai escolher pra gente? Quem sou eu pra ditar essas palavras? Eu acho que Sei lá Acho que a essência tá na família, né Vem de berço, eu acho E aqueles Bom Aqueles que não tem oportunidade de ter É isso, a educação Sei lá Vem de berço Educação O pai, a mãe Manda pra escola Aqueles que não Tem tempo de ir É porque o pai, a mãe Não tem tempo pra olhar Entendeu? Então É pra rua E aí Fica do jeito que tá o mundão hoje Eu acho que A maioria não tem tempo pra isso A maioria tem tempo pra trabalhar E pensar nas contas Tá ligado? E aí Eu acho que a A obrigação de Dar condições pro povo Eu acho que é do governo Entendeu? Eu acho, tá ligado? Não é que tem que ser Mas eu acho que é do governo Tem que ter Dar condições Né? Um dos países de primeiro mundo É, quase isso Não precisa ser igual Os caras Mas pelo menos o mínimo O mínimo é a educação e saúde Isso a gente não tem Então é por isso que tá uma Bandaleira Entendeu? Eu vou conversar depois Porque a gente tá num programa de internet É um programa influente Mas a galera É muito gente boa A molecada era doida Pra ouvir as palavras de vocês Que um dia vocês concedam aí Uma entrevista bem grande Quem sabe lá no programa Não tem fins nenhum Mas é pra alertar esse povo Eu sou muito na ideologia de vocês Eu queria agradecer Do bem que vocês fazem Mesmo de coração muito Né? Firmeza total aí Tamo junto A nossa história É tão bonita Que incomoda Quem não quer Só vitória E aí sou homem De uma só mulher Chega-o 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 Essa vai para todos os casais Que há na besteira Que liga no caso do monte Para morrer Se liga aí O que está querendo O que está querendo O amor da gente Estou tentando Enfraquecer nossa corrente Tá rodando o papo Até de traição Olha igual Se liga aí É um grande É a nossa felicidade Onde todo é que eu te amo De verdade É uma amada Procurando confusão Olha igual Tanto papo Todas as coisas Não percebo por aí Onde eu tenho Eu não vou Chega-o 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 Só vitória O que está querendo O que está querendo Chega-o Só vitória Vem aí Sou De uma só mulher Se liga aí O que está querendo O que está querendo Só vitória Vem aí Sou De uma só mulher Chega-o 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 Vamos juntos! 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 Vamos juntos!